Vixi, é o pinzeiro apaixonado do Guga Hoje eu tô afim de bloquear, hein, DJ Guga Pode bloquear, bebê, cê bora Não tenho o que conversar, não tem mais como se entender Pra evitar me machucar, melhor eu evitar você Tira sua boca gostosa de perto da minha Tira teu corpo cheiroso de perto do meu Comigo acabou, acabou, é zero recaída Meu coração já te esqueceu Vixi, vou te bloquear, eu não vou voltar Não te quero mais, vai se ligar demais, nada de que faz Vai se ligar demais, nada de que faz Amor gostoso, vou te bloquear, eu não vou voltar Não te quero mais, vai se ligar de madrugada A gente faz, vai se ligar de madrugada A gente faz amor gostoso É pra rasgar o coração Mari Fernandes, DJ Guga Mari Fernandes, DJ Guga Não tenho o que conversar, não tem mais como se entender Pra evitar me machucar, melhor eu evitar você Tira sua boca gostosa de perto da minha Tira teu corpo cheiroso de perto do meu Comigo acabou, acabou, é zero recaída Meu coração já te esqueceu Vixi, vou te bloquear, eu não vou voltar Não te quero mais, vai se ligar demais, nada de que faz Vai se ligar de madrugada, a gente faz Amor gostoso, vou te bloquear Eu não vou voltar, não te quero mais Mas se ligar de madrugada, a gente faz Mas se ligar de madrugada, a gente faz Amor gostoso Mas se ligar de madrugada, a gente faz Mas se ligar de madrugada, a gente faz Amor gostoso Vixi, é o friseiro apaixonado do Guga Maripena de Guga